Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui mais um jogão de graça pra vocês no PS4 através de bug, mas tem um detalhe, vai ser pra algumas pessoas, porque eu falo algumas pessoas, somente quem pegou um DLC que tava grátis até alguns dias atrás, que eu acredito que até tem gente que pegou porque eu avisei duas vezes no canal. Esse bug só vai funcionar pra quem pegou essa DLC de forma gratuita porque hoje ela tá sendo cobrada. Vou explicar tudo pra vocês de como pegar esse jogão, né, grátis através de bug no PS4 e mais notícia gamer pra vocês ficarem atualizados. Então bora ficar no vídeo até o final, hein galera? Clique embaixo antes no gostei, isso ajuda demais. Se inscreve se você quer o Te Paráqueda pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho, coloca todos pro YouTube e enviar os vídeos novos pra vocês. São três vídeos novos aqui todos os dias, certo? Também lembrando que jogos imedital com preço que cabem no seu bolso, o PS4 e o PS5 é na Cisney Games, primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Pois bem galera, vamos começar aqui então falando desse jogo grátis por bug no PS4. Sempre quando tem eu trago, aviso vocês porque, mano, grátis todo mundo quer. Ainda mais quando se trata de jogo bom, inclusive. Battlefield 1, sim senhor, é esse jogo que tá tendo como pegar completinho no PS4, dando troféus galera, exatamente. É o seguinte, não é o BF1 base, viu? É o Revolution, que é o mais completo do BF1, que inclui quatro expansões com novos mapas multiplayer, novas armas e muito mais conteúdo. HD, jogo mais bem otimizado, é mais completo, certo? Vem quatro expansões a mais. Inclusive, uma dessas expansões estava grátis, que é a Apocalypse, Battlefield 1 DLC Apocalypse. Era apenas do Battlefield 1 Revolution, que é a versão mais completa. Essa DLC estava de graça até no final de semana, na verdade até ontem ela estava de graça. E por incrível que pareça, hoje dia 6, ela já está sendo cobrada por R$80,00. Por isso que eu sempre falo, galera, eu aviso que tá grátis, pega, porque depois vai começar a cobrar. Eu avisei duas vezes no canal dessa DLC, então acredito eu que tem muita gente que tenha baixado. Eu até mencionei no vídeo que estava gratuito. Então quem pegou tem na biblioteca, quem não pegou é R$80,00 e não funciona mais pra você pegar e fazer o bug. Até funciona, mas você vai ter que pagar R$80,00, aí já não fica mais gratuito, certo? Então só vai valer pra quem tem a DLC na sua biblioteca, certo? E funciona o seguinte, mano, você que tem a DLC Apocalypse do BF1 na sua biblioteca, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão baixar essa DLC, simples isso, não tem erro. Depois de baixar a DLC, vocês vão lá no jogo, vão descendo no menu e vai, como vocês estão vendo no vídeo, vão em Informações Geral do Game, lá pra direita, e vai abrir o jogo. Simplesmente isso. Vai cair na tela do Battlefield 1 Revolution, que é o jogo completo, e vai dar a opção de você ir como se fosse comprar. Só que não vai pagar nada, simples assim. Você vai como se fosse comprar, vai prosseguindo e vai ser cobrado R$0,00. E depois, quando você vai ver, aparece lá no seu e-mail, quando você recebe a notificação, que foi cobrado R$0,00. Fazendo com que você tenha o jogo completo pra vocês jogarem, ganhando troféus, tudo certinho, tudo bonitinho. Ah, Guto, mas é errado tá fazendo isso, galera. Isso é um bug. Simplesmente você fez o quê? Você tem a DLC Apocalypse, do jogo que você baixou, que tava grátis. Simplesmente você foi em visão geral como se fosse comprar o jogo, que é a versão completa, que é a Battlefield 1 Revolution. E deu a opção como se você pega o jogo de graça. Simplesmente isso. Tem algo de errado nisso? Não tem. Você não vai ser banido, você não vai ser prejudicado por causa disso. Podem ficar tranquilos. Mas é igual eu falei. Agora só funciona pra quem tem a DLC Apocalypse, que eu avisei duas vezes no canal. Não trouxe o vídeo ontem porque não deu. Até ontem ela tava gratuita, se eu não me engano. Hoje eu fui olhar e não está mais. Então eu tô avisando aqui porque acredito eu que tenha gente que tenha. Porque eu avisei no vídeo, em vídeos aqui no canal, que estava gratuito pra você estar pegando. Certo? Certo? Então comemora aí quem pegou, porque vai conseguir o jogo completo. Espero que vocês tenham entendido. E essa versão, pra vocês pegarem de graça por bug, galera, é a completona, viu? Não é a base não. É a mais completa. Vale muito a pena estar aproveitando esta oportunidade, viu? Vamos falar de outra coisa agora. A notícia. Continuando aqui sobre o BF, mas é o BF novo que vai sair este ano agora, nos próximos meses. Está bem perto. Battlefield 2042. Edição padrão de PS5. Agora inclui versão de PS4. Algo muito bom. Vendo que anteriormente a EA tinha divulgado, galera, que quem tem a versão, pega a versão base de PS4, de BF 2042. Se depois vier até o PS5 e quiser utilizar essa versão de PS4, não teria como. Só daria a própria de PS5. Ou seja, você teria que comprar de novo o jogo. Mas agora a EA voltou atrás e mudou o esquema. Agora você que está no seu PS4 vai comprar o BF 2042 base, que sei que é muito caro, né? Mesmo sendo a base é R$298,90. Mesmo tendo ela, você quando tiver o PS5, você vai conseguir jogar ela no PS5 através da retrocompatibilidade. Não vai contar com upgrade gratuito, upgrade de melhorias, viu? Se caso você queira o upgrade, aí você tem que ter sim a versão de PS5. Mas de certa forma já está bom. Se você não se importar com esse upgrade, você tem a versão de PS4. Depois quando tiver o PS5, você vai poder jogar a versão de PS4 no 5 sem estar pagando nada. Porque antes não dava certo. A de PS4 era só no PS4 e a de PS5 somente no PS5. Fazendo com que você tenha o PS4 comprado no 4, vai pegar o 5 que é no 5 e tem que comprar de novo. Então, se você for usar a base, você vai continuar jogando a mesma no PlayStation 5. Isso é algo muito bom. E vale ressaltar, galera, que está em pré-venda ele no meu site. Está aqui embaixo na descrição, certo? Está R$300,00 na PSN. O meu site é R$200,00. E você ainda joga na sua conta do mesmo jeito. Então é caso aí a se pensar também, beleza? Vamos falar aí da última notícia sobre Far Cry 6. Notas que o jogo vem recebendo da crítica. O jogo vai ser lançado amanhã, na quinta-feira, dia 7. Inclusive, eu quero a sugestão de vocês. Eu tenho um canal de gameplay que chama The Gameplay que está parado. Estou querendo voltar com ele jogando Far Cry 6 em live ou em vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês acham da hora se vocês iriam assistir. Porque é caso que eu estou pensando, beleza? Então, é o seguinte, o embargo das análises de Far Cry 6 caiu nesta quarta-feira, dia 6. Então as primeiras notas já estão sendo publicadas pela crítica, especializada no Metacritic. Aparentemente, a aventura de Dani Rojas pela ilha de Yara teve uma recepção bastante morna por parte dos críticos. Até o momento da publicação dessa notícia, o game se encontra ranqueado com notas 76, com 26 críticas positivas, 10 mistas e 1 negativa. Por hora, nenhuma nota acima de 95 foi registrada. Olha só como vocês estão vendo aí, IGN Itália, Real Played, Digital Chumps, Hobby Consoles, todas aí com as notas que o Far Cry 6 vem recebendo. Vocês podem ver o que está aqui, 97, 91, 90, 90, 90, 90, 85, 85, 85, 85, 80, 80, 80, 80, 76, 76, 75, 70. 60 também, basicamente o jogo vem recebendo uma nota assim meio mediana. A gente vai tirar nossa conclusão, quem vai jogar amanhã. Não vai pensando assim, só porque as notas estejam às vezes ruim, eu não vou jogar e o jogo já é ruim. Não inventa isso galera, tire sua própria conclusão, jogue o jogo, tá certo? Eu nunca tiro minha conclusão tirando por base de nota, saca? Jogue o jogo porque jogo é gosto. Alguns vão gostar e outros não vão gostar. Pode ser o melhor jogo que tenha, pode ser tipo um GTA 6 lançou. Vai ter gente para criticar do mesmo jeito, sempre tem. Então, jogue o jogo. Só estou passando aqui para vocês as notas que o jogo vem recebendo, tá? Ó, o site Impulsor Gamer foi responsável pela maior nota de Far Cry 6 no Metacritic, até o momento 94. O veículo disse que um, indiscutivelmente, o melhor da franquia, eles falaram. Além de executar sua reprodução no PS5. Falou que Far Cry até hoje o 6 maximiza a capacidade do PS5 ao mesmo tempo que oferece uma experiência incrível. Novos e antigos jogadores de Far Cry não devem perder esse jogo. Enquanto isso, outros falando que achou mediano e etc. Enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês, vai jogar Far Cry 6 ou não. E até o próximo vídeo. Galera, valeu, falou e fui!